E nesse momento difícil, perturbado, em que a gente tem desequilíbrios, é preciso que a gente faça tudo. O tudo, você diz tudo do mundo, não, o teu tudo. A tua capacidade, a tua condição, e precisa coragem. Agora eu queria lembrar algo que você sabe. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é irresponsável. Gente que diz que não tem medo, ela não é corajosa, ela é inconsequente. E a melhor maneira de ficar vulnerável é achar que é invulnerável. A melhor maneira de ficar desprotegido é achar que já está protegido ou protegida. Por isso, claro, coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. E não se enfrenta o medo sem se preparar. Você tem medo das coisas não darem certo? Claro. Estúdio, vá buscar, se junte, procure a rota correta. Você tem medo de pegar um vírus? É evidente. Então você tem que enfrentar o medo. Como? Com todas as cautelas que nos orientam. Você tem medo que tua família não dê certo? Que teus filhos não sejam decentes? Claro. Eu tenho três filhos, dois filhos, uma filha. Tenho quatro netos, dois meninos, duas meninas. Eu tenho medo. Será que eu tenho medo de que as coisas não deem certo? Que o mundo que eles vão viver, e eu vou fazer 67 anos, que o mundo daqui a 30, 40 anos seja muito mais inóspito? Claro. O que eu faço com esse medo? Sento e choro? Não. Levanto e enfrento. Me junto com outros, vou buscar, procuro ajudá-la, formá-los, me forma para fazer isso melhor. Coragem não é ausência de medo. E vou lembrar outra coisa. Coragem não é disposição eufórica. Vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Claro que não. Coragem é uma competência preparada. Coragem é quando você organiza suas habilidades, suas perícias, seus conhecimentos, suas parcerias, seus aprendizados, para você conseguir fazer de modo resultante, efetivo, aquilo que tem que ser feito. A coragem, de maneira alguma, ela é a capacidade de nada temer. Por isso, de novo, coragem não é ausência de medo. Agora, não confunda, nem eu, medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação. Medo é estado de alerta. O medo é uma vigilância protetiva. Será que eu tenho medo que não dê certo aquilo que eu escrevo? Eu vou lançar agora, no mês de março de 2021, um livro chamado Quem Sabe Faz a Hora. Competência Certas em Tempos Incertos. Apoiada, claro, na grande frase musical do paraibano Geraldo Vandré, que tem 85 anos de idade e continua nos encantando com a sua capacidade na história. Será que eu tenho medo que o livro não esteja bem? Bom, eu tive que lidar com esse medo antes. Preparar, voltar, reescrever, remontar. Será que eu temo que, com esse momento, ele não chegue direito? Para isso, eu tenho que organizar as coisas de modo a que o medo seja enfrentado. Será que eu tenho pânico? Não. Eu, antes do momento pandêmico, viajava quase todos os dias de avião. Quase todos os dias eu estava numa cidade diferente, num lugar diferente, num país diferente. Será que eu tenho medo de avião? Mas é claro, tenho pânico? Não. Aliás, eu espero que o piloto também tenha medo. Que ele não tenha pânico. Que ele tenha medo de quê? Que aquilo não funciona direito. Que aquilo desabe. Olha só. É claro. Será que eu tenho medo de atravessar uma rua? Para isso, eu tomo atenção. Eu ensinei meus filhos, e ajudo agora com os meus netos e netas, a que eles tenham medo do mar. Mas que eles não deixem de entrar no mar. Mas que eles ao entrar, e não o façam, de modo despreparado, de modo distraído, de modo negligente. Olha lá, uma. Olha esse rio. Olha essa piscina. Ela precisa cuidar do mar. Se você aprende, você não precisa entrar em pânico. Você sabe, quando eu brincava antes, de modo sério, ou afunda ou nada, eu lembrava que uma das coisas mais perigosas, quando alguém está se afundando, e você vai auxiliar, é a pessoa entrar em pânico. Porque se ela entra em pânico, ao perder qualquer racionalidade, ela corre o risco de te puxar junto. Por isso que algumas técnicas, até de imobilização, quem já o fez na vida, sabe disso. Que é você ser capaz de antes travar na pessoa o pânico que ela carrega, para poder fazer com que o medo a leve a cooperar, o medo a leve a não querer atrapalhar, mas também que o pânico não a imobilize. Por isso, no negócio, na família, nos afetos, na política, no movimento, daquilo que é o conjunto das religiões, coragem não é ausência de medo. A sorte, ela segue a coragem. Você constrói a sorte, não. A sorte é uma circunstância. Você pode ir buscar uma oportunidade e ela virá. Mas você edifica a coragem, elabora, consolida e sabe que juntos, juntas, cooperando, colaborando, entrando com a energia dentro do que tem de ser feito, nós somos capazes, não só, né, de ir em busca, como somos capazes também de entender, de novo, Shakespeare. Ou afunda ou nada. Ou dizendo ao modo caipira, né, Márcio? Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta mais. A sorte segue a coragem.